E vim trazer para vocês algo bem legal para fazer nesse período que nós estamos em casa que é a famosa oficina de slime. Quem não gosta de brincar de slime, toda criançada gosta, né? Vamos lá, o que a gente vai precisar para a gente poder fazer a nossa oficina de slime? Então lá, água buricada, que vocês vão pedir para o responsável de vocês, quem estiver com vocês, comprar nas farmácias, encontra na farmácia, tá? Água buricada. Bicarbonato de sódio, com certeza a absoluta tem na casa de vocês, tá? Cola, cola branca, cola tenaz, tá? Corante, tá? Um corante, que é corante de alimento, mas pode ser tinta guache, pode ser tinta de tecido, pode ser qualquer tipo de corante, tá? E glitter, para nós enfeitarmos o nosso slime. Então vamos lá, como que vai funcionar para fazer? Nós vamos pegar a nossa água buricada, nós vamos abrir este potinho, tá? E nós vamos colocar aqui dentro uma colher de chá, ó a colherzinha de chá, tá? Tem que ser esse tamanho de colher, não pode ser maior. De bicarbonato de sódio, então a gente vai pegar o bicarbonato e pôr aqui dentro. Vamos chacoalhar o vidrinho para fazer a mistura. Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a cola branca, vocês vão colocar em um recipiente. Vocês podem pegar um copo plástico, um potinho, o que vocês tiverem em casa. Então, colocou a cola branca, olha lá. Eu vou colocar agora o meu corante, tá? Então, pingo lá o meu corante. Vocês que escolhem, quanto mais corante, mais viva a cor, tá? Quanto menos corante, vai ficar mais clarinho a cor da cola, olha lá. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão mexer, vocês podem usar uma colherzinha, um palito de picolé, o que vocês tiverem em casa, tá? Mistura lá. Tem que misturar até que todo o corante pegue lá na cola, tá? Olha lá. Não pode ter cola branca, tá? Tem que estar totalmente colorido. Após vocês terem misturado bem, vocês vão colocar a água aburicada com o bicarbonato. Então, pinga lá, dá umas 10 gotinhas, mistura novamente. Gente, ó, vocês vão ver que ele já começa a fazer uma liga, ó. É isso mesmo, ó. Ele tem que começar a fazer liga, ó. E aí eu vou colocando a água aburicada. Pinga mais um pouquinho lá. Mais umas 10 gotinhas. E misturo, tá? Vou misturando. Quando começou a ficar mais, ó, tá vendo? A liga tá maior, ó. Aí eu vou colocar meu glitter. O glitter é opcional também, tá? Coloca quem tiver em casa lá. Pode pôr glitter. Pode colocar lantejoula. Pode colocar o que achar divertido de pôr, tá? Olha lá com o glitter como fica legal. Tá vendo? Aí eu continuo mexendo, tá? Quando que o meu slime vai estar no ponto? Quando que eu sei que o meu slime tá no ponto? Quando ele começa, olha aqui, a soltar do meu potinho. Olha lá, ó. O slime solta do potinho. Quando ele tá soltando, eu já posso pegar o slime lá, ó. Tira do potinho. Olha lá meu slime. E aí é só se divertir. Você pode fazer slime de quantas cores você quiser. O que você achar divertido. Pra guardar, eu coloco o slime de volta lá no meu potinho, tá? Coloco um plasticozinho em cima e posso pôr na geladeira, tá? Outro dia tá perfeito pra continuar brincando. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam muitos slimes neste período. Aí que nós estamos em casa, onde a saúde é importante. Por isso é importante ficar em casa. Fiquem em casa, cuidem de quem vocês amam. O Sesc tá aí mandando várias atividades pra vocês fazerem em casa. Porque o Sesc se preocupa com todos que fazem parte da família do Sesc. Então a gente quer que vocês estejam super saudáveis pra voltar conosco quando o Sesc voltar, tá? Aproveite e curte o nosso link, a nossa página do Instagram. Tá lá Sesc Paraná. Se inscreva, curta e acompanhe todas as atividades e vídeos que o Sesc está postando lá. Valeu? Um abração!